Vários deputados voltados para as questões constitucionais entendem que é necessário preparar a Câmara dos Deputados por meio de uma conduta propositiva para que neste ano de 2013 se possa comemorar os 25 anos de vigência da atual Constituição. Trata-se de fazer reflexões, apontamentos e propor reformas sobre a organização do Estado brasileiro a partir da Constituição de 1988 e de seus efeitos produzidos no contexto social. Uma comissão especial foi constituída neste sentido. Seu presidente, o deputado Saraiva Felipe, do PMDB de Minas Gerais, conta agora, nesta edição do Palavra Aberta, o que ele pretende implementar no âmbito dessa comissão. Eu sou Paulo José Cunha e nosso programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, uma comissão dessa ordem, ela tem uma abrangência enorme. Com certeza o senhor deve ter algumas prioridades. Quais são elas? Paulo, primeiro eu gostaria de dizer o seguinte, nós estamos comemorando agora em 2013, 25 anos daquela chamada Constituição Cidadã. Todos nós, pelo menos da nossa faixa etária, participamos da mobilização e comemoramos aquelas conquistas constitucionais. Fica uma Constituição, o doutor Ulisses a chamava de Constituição Cidadã, mas uma Constituição muito extensiva, uma Constituição com muitos itens não regulamentados, muitos artigos ainda carentes de regulamentação. De alguma forma, sofreu muitos remendos de conveniência. Ah, tem um problema aqui para fazer ajustes. E nós temos conflitos fundamentais. Nós temos conflito entre poderes. Isso aí, nós vamos falar um pouco, está aí escarrado, escancarado a nação brasileira. E nós temos conflitos entre entes federativos. Por exemplo, conflito entre poderes. E aí eu vou chegar no que nós pretendemos priorizar. Nós temos, por exemplo, uma queixa do Legislativo de que está mesquinhado, de que está vivendo sob o domínio e o esmagamento das medidas provisórias, que são muito mais importantes do que os projetos de leis, ainda que oriundos do Executivo, que nascem aqui no Parlamento. Mas elas, as medidas, dominam a pauta. A gente sabe disso. É só acompanhar os trabalhos, a gente vê todo dia isso. Então, isso aí... Por outro lado, nós temos também, dado ao nosso quadro político partidário e a criação de uma dependência dentro do processo político, nós temos uma situação de que a própria Câmara, de alguma forma, se coloca de cócoras, na medida em que barganha os seus objetivos fundamentais de fiscalização do governo, de propor leis em troca da sobrevivência política dos parlamentares, através de emendas, através de ocupações de espaços no aparelho de Estado. Então, essa é uma realidade. Nós temos um conflito que é inegável e uma queda de braço, quase, entre o Executivo, entre o Legislativo e o Judiciário. Ainda agora, nós temos um impasse aqui em relação à votação do orçamento. Aqui no Legislativo se fala de uma judicialização da política e do Legislativo. E no Judiciário se fala de omissões e de desvios do Poder Legislativo que obrigam a que o Poder Judiciário se manifeste. Há uma tensão também entre o Ministério Público e o Judiciário e aí as competências das polícias... Polícia Federal. Polícia Federal, é. Ou seja, são, às vezes, muitas polícias e tem mais gente querendo também fazer parte do aparato policial e um conflito evidente. Nós temos conflitos, às vezes, entre o Executivo e o Judiciário também. Então, o líder na época do PT, deputado Paulo Teixeira, eu próprio, o deputado Rogério Carvalho, alguns deputados constitucionalistas aqui preocupados com essa situação, o próprio deputado Bonifácio Andrade e muitos outros que fazem parte dessa comissão. Nós fomos concitados pelo então presidente Marco Maia, que criou uma comissão especial que tem um nome quilométrico para estudar e, inclusive, fazer comparações com situações de outros países. Nós falamos muito lá, nos Estados Unidos é assim, na França é assim, e é muito por ouvir dizer e muito pouco por estudar, refletir, ler documentos sobre essa situação. Essa comissão... Então, estou entendendo que a comissão, ela será extremamente propositiva. Sim, propositiva. Não é apenas um fórum de debate. Não, ela não se pretende uma comissão teórica para poder fazer reflexões, embora eu seja a favor da teoria, acho que a teoria é que embasa a prática, a prática que vale a pena, a prática... Mas não é uma comissão que pretende se deter nisso. E quando nós levamos essa comissão criada em março de 2011 ao atual presidente, o presidente eleito recentemente, Henrique Eduardo Alves, ele nos cobrou isso, que ele daria todo o apoio a essa comissão, que nós simplificamos o nome para a comissão de aprimoramento das instituições e que fazia questão de que, dentro das comemorações dos 25 anos da Constituição que nós temos em vigor, que ela apresentasse proposições. Qualquer dessas proposições serão conflitivas, por exemplo. Pois é, por isso é que eu estou aqui pensando o cara comigo. Isso daí tudo é um grande terreno minado, porque a comissão, pela sua amplitude, ela opera, por exemplo, no âmbito de uma reforma constitucional que já se fala há muito tempo. Ao mesmo tempo, ela envolve essa questão toda do Pacto Federativo, que é outra questão que está posta, já está colocada há algum tempo. E tudo isso é muito polêmico. Nós sabemos, Paulo, que estamos mexendo em um vespeiro. Nós estamos mexendo em um vespeiro. Nós estamos mexendo em um vespeiro na questão das relações entre os poderes. Nós estamos mexendo em uma concepção que, às vezes, se mistura entre o que é Estado e o que é governo. Nós estamos mexendo em uma questão, haja vista aí a confusão nessa questão dos roios, do petróleo, que agora se estende também aos roios, da produção mineral, que parece que até por retaliação que se pretende é que também se faça uma distribuição nacional. Agora, no Brasil, nós temos uma característica, a cordialidade é falsa. Aquela frase que, na verdade, era pejorativa, ele não era, nesse sentido, de acomodatícia do Sérgio Buarque de Holanda, que é um brasileiro, um homem cordial. Um homem cordial de Sérgio Buarque. Nós somos, essa cordialidade, nós estamos vendo aqui nas disputas políticas, na violência que assola o país, apesar dos progressos que temos obtido também. Mas nós não somos nada cordiais. Mas temos uma... É preciso balizar essas relações para evitar essa explosão de violência. E evitar uma mania brasileira. É a mania de... Vai ir colocando as coisas para debaixo do tapete, até que elas explodam sem controle nenhum, como nós estamos vendo aqui nas relações entre judiciário e legislativo, e muitas vezes entre legislativo e executivo. Então, é uma comissão que vai mexer, sim, em vespeiro. Ela tem prazo, deputado? Tem prazo até... Até... Nós temos que apresentar proposições até outubro, novembro desse ano. Ou seja, durante esse ano legislativo, nós temos que apresentar proposições e, segundo o presidente da Câmara, em contrapartida ao apoio que ele vai dar, ele faz questão de que, inclusive, nós façamos aflorar, a partir dos trabalhos da comissão, projetos de lei. E tem problema, sim. Vamos discutir, sim. A questão do Ministério Público, a questão dos controles externos de todos os poderes, do legislativo, do judiciário, do executivo. Nós estamos vendo a questão dos órgãos fiscalizadores. Às vezes nós temos, ó, nós temos a AGU, nós temos o TCU, nós temos as controladorias internas, os ministérios, nós temos... Saber, assim, olha, os limites de competência, até quando as interferências podem até paralisar a máquina do Estado, não no sentido de... Porque no Brasil tem uma palavra também muito fácil e é usada... Sabe, tem uma frase do... Se não me engano, do Gilberto Gil, que a folha da lei não está nem do lado de lá, nem do lado de cá, depende da mão em que está. Então, nós tentamos, assim, fugir dessas questões, não discuti-las e ir transformando a Constituição cada vez mais em Frankenstein, acrescentando coisas de conveniência. Então, não. Talvez, sim, reforma constitucional. Isso aí pode implicar em algum momento e nós forçarmos uma discussão severa de uma reforma política adequada, levando em conta, é um alguém a favor de votos citar, outro é contra votos citar, um a favor de votos ilícitos, outro é... É uma... É bastante abrangente. Mas nós saberemos, Paulo, priorizar e alguns projetos vão aflorar, eles serão polêmicos, vão mexer com a vida das instituições no sentido de aprimorá-las, não no sentido de torná-las menos democráticas, menos transparentes, mas no sentido de nós sairmos da hipocrisia, que é não fazer nada diante de um conflito estabelecido entre poderes e entes federativos. Deputado Saraiva, muito obrigado pela sua participação. Sucesso. A briga é boa. Não, a briga é boa e eu tenho certeza que, na medida em que nós divulgarmos com frequência, com assiduidade, não só as discussões, como as experiências internacionais, as comparações, e forem aflorando os projetos, a sociedade vai compreender que é necessário que nós façamos uma parada e discutamos isso que nós estamos vivendo na sociedade brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.